Um programa das semanas anteriores, vocês falaram de algumas leis bizarras que existem em outros países E ele trouxe uma lei bizarra que existe aqui no Brasil Qual? Que é a seguinte, é considerado crime no Brasil você fazer propaganda afirmando que determinado produto é feito ou em couro sintético ou em couro ecológico Caramba! Só pode dizer que é couro Como assim? Qual é o propósito da lei? Aí que tá Essa lei é a lei 4.888 federal, vigente desde 65 Exatamente essa Arthur, vigente desde 65 Ela proíbe a utilização do termo couro em produtos que não tenham sido obtidos exclusivamente de pele animal Você conhece couro de cueta? Couro de cueta? Cueta! De onde é que vem? É um couro raríssimo Ah é mesmo? Raríssimo Como é muito pouco a quantidade, usa muito pra fazer esse chaveiro de concessionária Sei, é tipo couro de chinchila Exatamente Mas de onde vem exatamente, Paulista? Vem da cueta Do que se alimenta Mas o que é a cueta? É um animal? Não, a cueta é a junção de duas partes do corpo Que juntas formam a palavra cueta É o começo de um e o final de outra Corpo de quem? Não, é cu com C-U Ah, entendi Do corpo humano, exatamente Não é um animal, é uma parte do corpo humano Exatamente Exatamente Fala mais, vai da lei Tá bom Qual é a pena A expressão Couro sintético, couro ecológico, couro legítimo é proibida pela lei 4838 E qual é a pena? Os produtos devem ser identificados apenas como couro A lei, a infração à lei do couro, Duda Garbi, que não consegue esperar Constitui crime de concorrência O Magro tá sem paciência em quantos meses já? Três meses Não, e hoje é só segunda Hoje é segunda-feira Bárbaridade Cara, a infração à lei do couro, tá? Constitui crime de concorrência desleal Cuja pena é a detenção do infrator de três meses até um ano Três meses Ou muda Tem dois caras presos no Brasil pra isso Que aí? Sim, o deles é o Reginaldo dos couro É isso que a gente tá falando, que é uma lei estranha lá Tanto que a loja dele era Reginaldo dos couro sintético Exatamente Você foi E o banner dele era assim Compre aqui couro ecológico E aí ele, não, não, não Exagerou Exagerou Reginaldo Eu não sei vocês, eu gosto do cheiro do couro É, o cheiro do couro é bom Qual é o couro? É o couro de verdade, né? Qual é o couro? O couro? O couro Não pode falar O couro de vaca O couro tá em alta lá em Passo Fundo Tá, né? Tava Meu, de, sei lá, de três pessoas Uma tava com mais jaqueta de couro Uma tava com mais jaqueta de couro É, não era de couro, couro Não é o couro dos guri Ó, deu Ele falou, ele falou Os haitianos em Porto Alegre vendem carregador Não, eu parei, os haitianos lá em Porto Alegre É perfume, né? Rodoviária, relógio, JBL Ali é couro Aqui é jaqueta, né? Eles tão firmes na jaqueta de couro Deus lhe